A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém sabe que isso acontece porque Vou passar minha vida esquecendo você E a razão porque vivo esses dias banais É porque ando triste Ando triste demais E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu bebo demais E a razão porque vivo essa vida agitada demais É porque o meu amor por você é imenso O meu amor por você é tão grande É porque o meu amor por você é enorme demais E o meu amor por você é tão grande E o meu amor por você é tão grande E o meu amor por você é tão grande Obrigado.